Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje é o dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira, uma referência ao ano de 1906, quando Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo do 14 bis na França. O presidente Michel Temer participou hoje da cerimônia em comemoração na Base Aérea de Brasília, que contou com uma amostra da aeronave KC-390, homenagens, desfile militar e apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Só no ano passado, o intercâmbio comercial bilateral alcançou 8 bilhões e meio de dólares. Para facilitar as relações comerciais e dar segurança jurídica aos países, Brasil e Chile assinaram um acordo que abrange 17 temas, entre eles comércio eletrônico, medidas sanitárias e telecomunicações. Durante coletiva que anunciou a assinatura do acordo, o Itamaraty ressaltou a importância de mais essa parceria com o Chile, pois além de contribuir para o comércio, aumenta a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Também citou um dos temas que vai beneficiar qualquer pessoa que visitar um dos dois países. É um leque amplo de temas e uma especificidade. A gente também procurou incorporar a esse marco acordos que nós assinamos recentemente com o Chile, o de compras públicas, que foi assinado agora em abril, durante a visita do presidente Pinheira, e um acordo também de investimentos em instituições financeiras, e um outro acordo um pouco mais antigo de cooperação e facilitação de investimentos. A ideia é ter reunido em um único instrumento todo o marco não tarifário que regula as relações do Brasil e do Chile. Um dos resultados concretos de claro impacto e de visibilidade junto ao usuário, ao consumidor, é o compromisso que nós assumimos de eliminar a cobrança de roaming internacional para as chamadas de celular e troca de dados entre os dois países. Para além da facilitação do comércio, há um aumento da competitividade, da qualidade do produto negociado. Então, isso permite uma penetração maior dos produtos, não só no mercado entre o Brasil e o Chile, mas também para além no mercado internacional. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 619-98-67-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. 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 Tchau.